E aí rapaziada, beleza meus queridos? Rapaziadinha, seguinte, CD Projekt Red falou sobre arquivamento de Cyberpunk 2077. O que seria arquivamento? Seria você simplesmente pegar um jogo, né? Colocar dentro da gaveta, trancar e jogar a chave fora e esquecer o jogo lá e deixar o jogo morrer. Pois é, ela falou sobre esse arquivamento, se ela vai fazer ou se ela não vai fazer esse arquivamento. Se ela vai abandonar ou não vai abandonar o Cyberpunk 2077. Eu vou estar explicando pra vocês e vou estar conversando sobre isso com vocês agora. Galera, o seguinte. The Witcher 3. The Witcher 3, quando lançou lá atrás, veio na mesma linha de comparação com o Cyberpunk 2077. Por quê? Lançou cheio de problema, cheio de bug, cheio de glitz, o carpeado voava, o carpeado entrava no meio da água, saia lá em bar. Era um bug atrás de bug em cima do The Witcher 3. Aí o que aconteceu? Seis meses depois do lançamento, a CD trouxe uma DLC pro The Witcher 3. Beleza. Um ano depois do lançamento do The Witcher 3, a CD trouxe outra DLC. E aí o jogo consertou. O jogo ficou bom. Não é à toa que levou aí o melhor jogo do ano. Certo? Galera, o que acontece? CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, está fora da Playstation Store já faz três meses. E aí recentemente o senhor Adam Kwinski, acho que é Kwinski que deve pronunciar esse sobrenome dele aí. Ele deu uma entrevista falando sobre isso. Falando sobre esse arquivamento de Cyberpunk 2077. E ele simplesmente respondeu desta forma, abre aspas. Não vejo uma opção para arquivar Cyberpunk 2077. Estamos convencidos de que podemos trazer o jogo a um estado que podemos nos orgulhar dele. E portanto vendê-los com sucesso nos próximos anos. Então rapaziada, resumindo, não vai ser arquivado Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red tem planos para o jogo e, segundo o Adam, ela quer que o jogo venda e venda muito nos próximos anos. Recentemente, né, saiu o patch 1.20. E galera, se for seguir o cronograma de atualização, nós não temos mais atualização para o game, tá? Nós não temos mais atualização oficial, assim, né, entre aspas, para o game. O que podemos ter agora daqui em diante é hotfix, que seria consertar problemas em específico, né? Consertar um problema que te atrapalha de alguma forma. Que nem foi o bug do Takemura que eu já cansei de falar, né? Veio o patch 1.11, veio o bug do Takemura, a CD foi e lançou um hotfix e corrigiu aquele problema. Pois bem, nada impede dela vir trazer um patch 1.3 que tá todo mundo pedindo para consertar vários problemas. Só que, rapaziada, ela não vai arquivar o jogo, tá? Ela não vai abandonar o Cyberpunk 2077, longe disso. E sobre a PlayStation Store, o senhor Adam Kwinski falou que eles estão muito próximos de colocar o Cyberpunk de volta à PlayStation Store. De volta com a Sony. Eles estão conversando e ele fala que a relação da Sony com a CD Projekt Red é uma relação amigável. Eles têm umas relações amigáveis, tá? Até então, por conta de The Witcher, essas coisas. Então, a Sony e a CD Projekt Red, elas são amigas, segundo o senhor Adam Kwinski. Então, é só uma questão de tempo para o Cyberpunk voltar às lojas online aí da Sony, beleza? Então, eu tô trazendo essa informação pra você. Eu ia trazer um videozinho de um glitchzinho agora, na hora que tá saindo esse vídeo aqui. Só que eu decidi trazer essa informação que eu acho que é um pouco mais importante, assim, pra gente poder entender aí o cenário de Cyberpunk 2077 fora aí do jogo, né? Porque eu abro as minhas lives, então muita gente vem me perguntando se eu tenho notícias sobre Cyberpunk. Então, eu decidi trazer esse vídeo primeiro. E provavelmente hoje de tarde, se eu não for soltar hoje de tarde, eu solto amanhã o glitchzinho aí de um XPzinho aí pra nós dentro do Cyberpunk. Fechou, rapaziada? Então, se você é novo no canal, se inscreva no canal pra não perder os futuros vídeos. Se você gostar desse conteúdo de alguma forma, deixa aquele like pra fortalecer o Manu Guedes, fechou? Então, rapaziadinha, temos aí esperança que Cyberpunk vai e vai vender muito aí nos próximos anos. Tá seguindo a mesma linha do The Witcher, né? Seguindo a mesma linha, veio todo quebrado, todo bugado, todo ruim. The Witcher se reergueu. Por que a CD ia abandonar o Cyberpunk, sendo que o Cyberpunk tem um potencial gigantesco pra crescer também, não é mesmo? Então, é isso, meus queridos. Vamos aguardar, vamos confiar aí na CD Projekt Red e ver se elas entregam aí um trabalho bom pra nós aí no futuro. Fechou? Então, rapaziadinha, 2022 tá aí. 2022 promete aí pra Cyberpunk e pra The Witcher, já que a CD tá com um estúdiozinho lá em Vancouver, no Canadá, e vai trabalhar nos dois ali junto. Fechou? Então, rapaziada, informação, tudo que você quiser sobre Cyberpunk, você vai encontrar aqui no nosso canal. Fechou? Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tamo junto sempre. Aquele abraço, valeu, falou. E eu fui. Tamo junto, é nóis.